A cidade de Sorocaba, localizada na região sudeste do estado de São Paulo, foi fortemente afetada pelas chuvas que assolam o país. As chuvas causaram estragos, alagaram ruas e casas e deixaram dezenas de famílias desalojadas. Durante o mês de janeiro, o volume acumulado chegou a 293 milímetros de chuva. Essa quantidade de chuva só não é maior do que o que foi registrado em 2012. Sorocaba foi a segunda cidade que mais choveu no estado de São Paulo. Na madrugada de terça-feira, 31, Sorocaba, SP, foi atingida por uma forte chuva que causou alagamentos em vários bairros da cidade, interditando ruas e desalojando cerca de 30 famílias, de acordo com a prefeitura. E aí 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 Vamos lá. O cruzamento das ruas Antônio de Andrade e professor José Odin de Arruda no Jardim Faculdade foi um dos pontos mais afetados. Além disso, a Vila Progresso, incluindo o Parque das Águas e a Avenida Dom Aguirre foram alagadas. Durante a madrugada, equipes atenderam ocorrências nos bairros Mineirão, Jardim Santa Lucinda, Jardim Guadalupe, Vila Assis e Vila Rica. Embora não houvesse desabrigados, pessoas precisaram temporariamente sair de suas casas em bairros como Jardim Faculdade, Mineirão, Vila Matilde e Vitória Regi enquanto aguardavam a redução do nível da água. A Vila Progresso 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 A Vila Progresso